Você é luz, é rai, estrela e luar Vai andando o sol, meu iaia, meu iu iu Eu sei assim, que nunca deu não Quando tão louca, me beija na boca, me amar no chão Você é luz, é rai, estrela e luar Vai andando o sol, meu iaia, meu iu iu Eu sei assim, que nunca deu não Quando tão louca, me beija na boca, me amar no chão Me suja, me varme, me impõe a roupa, mel Louca de amor, chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é rai, estrela e luar Vai andando o sol, meu iaia, meu iu iu Você é assim, que nunca deu não Quando tão louca, me beija na boca, me amar no chão Quando tão louca, me beija na boca, me amar no chão Quando tão louca, me beija na boca, me amar no chão Fogo e paixão de Vando Gravação feita no dia 15 de junho de 2015 Por volta das 12h50min numa quarta-feira Ok? Até mais!